Essa é a quarta edição do Latam Founders Awards e diferente do ano passado, esse ano, o público é que escolheu os nomeados. A premiação trouxe, entre outras coisas, a oportunidade de diversas startups conseguirem aportes milionários. Esse ano a gente fez algumas categorias, foram abertas ao público, para o voto ao público, porque normalmente, enfim, nos últimos três anos, a votação era sempre de peer-to-peer, que era de membro para membro do grupo. Então esse ano a gente resolveu abrir um pouco mais para que o público participasse também em algumas categorias, como por exemplo, a que tem maior impacto, a mais inovadora. As empresas que ganham, elas conseguem se tornar game changers no mercado, elas conseguem rapidamente receber bons investimentos. Por exemplo, a Newbank, que depois de três meses, em 2015 eles ganharam, depois de três meses eles fizeram 30 milhões de dólares na série B de investimento. Então isso é muito importante, porque ajuda as empresas a expandir, a criar trabalhos, a, enfim, motivar o mercado também. Então isso é muito importante, não só para os usuários desses serviços, mas para todo o ecossistema, todo o mercado, trazer coisas novas e que sejam aceitas, enfim, é muito importante. O fato da gente ter criado uma experiência que as pessoas amam, num setor que é visto tanto como um vilão, né, assim, se serviços financeiros em geral já é um vilão, o cartão de crédito eu acho que é o super vilão, né? E a gente ter construído algo que as pessoas realmente adoram a experiência, falam bem, contam para os amigos, amam, é realmente uma grande realização. Então eu acho que no fim é um pouco da categoria que a gente está, mas também muito do trabalho duro que a equipe toda lá no Nubank faz todos os dias para encantar todos os nossos clientes. Bom, a América Latina é uma região chave para a Netflix, hoje é a região onde a gente mais cresce em base de assinante, a gente vem apostando muito na região desde o começo, foi a primeira região para onde a Netflix cresceu internacionalmente fora dos Estados Unidos, foi primeiro Canadá em 2011, depois América Latina no comecinho em 2012, e foi uma longa estrada, não foi fácil, questões regulatórias, questões de qualidade da banda larga, pirataria, bom, N fatores, obviamente, qualquer empresa internacional atravessa quando faz uma expansão internacional, querendo ser uma empresa global e hoje é um sucesso, cinco anos depois da empresa ter chegado aqui na América Latina, de novo é a região que mais cresce, a gente está apostando muito aqui, temos o escritório local, estamos apostando em produções de conteúdo local também, já temos no Brasil, temos no México, vamos fazer agora na Argentina também, então é tudo reflexo já do sucesso que a empresa tem aqui na região. Bom, na verdade eu sinto muito feliz, ou seja, representando o Quintandá, a gente sabe, a gente sabe que a gente trabalha todo dia, sabe, para inovar nesse mercado, para mudar um serviço de o que tem agora, que não é bom, para algo que é muito, muito bom, e realmente bom para os nossos clientes, não é para a gente ganhar dinheiro, é realmente resolver o problema que existe no mercado, e quando a gente ganha um prêmio assim, tipo, a gente sente muito feliz de ser apoiado, do que as pessoas acreditam, a gente sabe que os nossos clientes acreditam, eles contam para a gente, mas a comunidade também nos apoia, e isso sinto muito bom. Olha, a gente está numa guerra para salvar vidas, né, então, acho que a área médica, a área de saúde é muito carente no Brasil, e a gente tem espalhado os centros médicos para dar acesso num custo muito justo, e uma qualidade, a gente está trazendo uma qualidade de serviço muito alta, então, a gente acaba salvando vidas, e acho que além disso, a gente tenta inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque o Brasil, é fácil falar que a gente tem muitos problemas, mas acho que na verdade é muita oportunidade, né, então a gente tenta inspirar outras pessoas a irem lá e fazer, e assumir risco que dá certo. Então, vamos lá.